Em nome da diretoria executiva da Federação dos Professores, eu quero agradecer a presença de todos e de todas na manhã de hoje, por uma questão de agenda. Hoje estão ocorrendo dois eventos da nossa categoria. Estava finalizando um seminário internacional que está discutindo a privatização da educação, que está ocorrendo agora no Hotel Braston, e esse evento hoje que está discutindo as perspectivas da economia, as perspectivas econômicas do Brasil e as possíveis saídas da crise. Então, nós nos dividimos, parte está aqui, parte está lá, fechando o evento. Então, eu quero renovar os meus agradecimentos ao pessoal que está aqui, que hoje vai ter uma oportunidade de fazer uma discussão sobre as questões econômicas, que nós todos estamos acompanhando. desde a eleição da presidenta Dilma, ocorrem algumas situações políticas e econômicas que estão, de alguma maneira, abalando aí os alicerces do país, para usar um termo um pouco mais conservador. A questão é assim, houve, politicamente, na minha concepção, uma inabilidade política na eleição do Eduardo Cunha. Isso provocou uma certa reação do partido que tem uma grande representação na Câmara, que é o PMDB. E, a partir daí, mais os ajustes econômicos que precisavam ser feitos, mais a condução do Joaquim Levi para o Ministério da Fazenda, e as medidas de ajuste econômico que impõem sacrifícios à classe trabalhadora. A partir dessas situações, então, nós estamos em um cenário econômico e político um tanto quanto conturbado. Na última semana, inclusive, vários editoriais, o principal deles o editorial da Folha de São Paulo, que praticamente empareda a presidenta Dilma e que questiona a dotação de verbas para os programas sociais, e, inclusive, as verbas que são carimbadas constitucionalmente, propõe uma nova discussão dessas verbas, que são constitucionalmente carimbadas, para que haja uma flexibilização nesse sentido e que os recursos sejam encaminhados a outros setores. E termino o editorial dizendo que ou ela parte para uma solução um pouco mais conservadora, ou ela tende a deixar o governo. Depois, entrevistas do Delfim Neto, que chama a presidente de Trapalhona. Entrevista do Afonso Celso Pastore, que coloca a situação conservadora. Mais artigos assinados, por exemplo, como o do Galdeixo Torquato, que coloca a possibilidade de renúncia para a presidente, inclusive colocando que a renúncia é uma saída pela porta da frente, e que o impeachment, senão ela sofreria o impeachment, o que seria para ele, lógico, uma saída pela porta de trás, mas sugerindo a renúncia como uma saída pela porta da frente. Toda essa pressão que os conservadores estão fazendo. num congresso altamente conservador, um dos piores congressos da nossa renovação, da nossa recente redemocratização do país, um congresso fisiológico, movido por interesses pessoais e interesses de grupos contra os interesses da nação, o grupo da Bíblia, o grupo da Bala e da Bola, e mais o outro B, Relúcio, hein, Relúcio? Hein, do boi, do boi, da Bala, da Bola e da Bíblia. O BBB, agora é BBBB, porque tem o grupo da Bola lá. E as escolas particulares transitando por todos esses grupos. Então, no Congresso Nacional, sempre houve o lobby muito efetivo, eficiente e eficaz das escolas particulares. Então, toda a legislação de regulação do sistema particular não logrou êxito por força da atividade, da ação do lobby das escolas particulares. E com a privatização, a grande mercatilização do ensino, que está sendo, inclusive, principalmente levado a efeito no ensino superior, com os grandes grupos educacionais. E a grande oligopolização do ensino superior privado no país. Como se não bastasse isso tudo, há mais notícias ruins chegando. Na medida provisória, que, se não me engano, é de 680, está aqui. A medida provisória, 680, de 2015, prevê o PPE, o Programa de Proteção ao Emprego, que, inclusive, ela está em vigor, então foi usada, inclusive, pela Volkswagen, lá no ABC, que colocou 1.200 trabalhadores, se não me engano, no regime do PPE, que parte da remuneração deles é paga pelo FAT e é um novo lay-off, um lay-off abrasileirado. Muito bem. O relator da medida provisória, que deve ser levado a voto agora na comissão, para depois ir a plenário, que se chama Daniel Vilela, que é do PMDB de Goiás, apresenta, no parecer dele, uma emenda substitutiva, ou uma emenda aditiva, que retorna à possibilidade do negociado prevalecer sobre o legislado. Num cenário economicamente péssimo, onde o poder econômico tem uma atuação e um poder de persuasão muito forte, a classe trabalhadora fragilizada retorna novamente à questão que já tinha sido apresentada no governo Fernando Henrique e que nós, a duras penas, conseguimos derrotar, que é a possibilidade do negociado prevalecer sobre o legislado. Então, vamos começar novamente a batalha. Isso foi informado pela agência de AP de ontem e com a notícia razoável de que não foi levado a voto ontem, quer dizer, a articulação sindical permitiu que isso não fosse levado a voto, mas, certamente, no dia 30, quarta-feira que vem, às 14h30, no Senado, a comissão mista deve apreciar o parecer do relator, deputado Daniel Velela, do PMDB de Goiás. Então, nessa semana, o trabalho nosso será intenso no sentido de nos articularmos e articular junto aos deputados e senadores que participam, que são os membros da comissão mista, para poder derrotar essa emenda. Isso aparece, assim, de uma hora para outra, sem prévio aviso, só para facilitar o trabalho dos trabalhadores, só para ajudar a atrapalhar ainda mais a nossa vida. Os diálogos FEPESP surgiram da necessidade de uma qualificação dos dirigentes sindicais. Nós fizemos o primeiro diálogo FEPESP discutindo a terceirização. Estiveram presentes aqui o Hélio Zilberstein, da FEA, o Toninho, o Antônio Augusto Queiroz, do DIAP, e o João Guilherme Vargas Neto. Depois, nós fizemos um outro diálogo com a participação do nosso colega lá, o Malvesse, que fez uma análise das SA. O Malvesse fez uma análise dos balanços das empresas SA na educação nos últimos cinco anos. E aí, nós, houve uma constatação, uma análise muito interessante, e ainda ele conseguiu algumas informações de duas empresas de capital fechado, que é a Cruzeiro do Sul e o Mackenzie. E aí que nós temos a confirmação do lucro exorbitante que esses grupos educacionais estão tendo na educação superior do país. Uma receita, um acréscimo de receita da ordem de 233% contra um acréscimo na folha de pagamento dos professores da ordem de 154% nos últimos cinco anos. E a folha de pagamento do professor, em relação à receita líquida, é 35% em média. Chega um grupo educacional que é a ser educacional, a ser 26%. O custo da folha de pagamento docente em relação à receita líquida. Então, esse foi o nosso segundo diálogo, o FEPESP. E agora estamos aqui, tendo a honra de receber o professor Paulo Sandrone, o professor Márcio Porschmann, para discutirmos a conjuntura econômica do país. No sentido de nos qualificarmos, e o fim dessas discussões todas é a qualificação de todos nós para as próximas negociações salariais. está tudo sendo registrado. Inclusive pela TV do Instituto Perseu Abramo, que está transmitindo ao vivo. Está transmitindo ao vivo? Ao vivo hoje. Então, agradecemos a presença da TV do Instituto Perseu Abramo, que está transmitindo ao vivo esse nosso diálogo de hoje. Bom, quem tem que falar são os nossos brilhantes palestrantes. Não é, Walter? Chega, não é? Está bom. Então, o Paulo Sandrone, vocês receberam aí um perfil dos nossos palestrantes? O Paulo Sandrone é graduado pela FEA USP, em 1964, mestre em Economia pela PUC São Paulo. Entre 1965 e 1969, foi professor da Faculdade de Economia da PUC, e da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Rio Claro. No início dos anos 70, trabalhou na Universidade do Chile e na Universidade de Los Andes, em Bogotá. Atualmente, é professor da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, aposentado, professor aposentado da FGV, meu colega, e também é um assessor de diversos governos de outros países. Inclusive, estava me dizendo que está indo para Cuba amanhã, amanhã não, na próxima semana vai para Cuba, depois passa por Barcelona, depois, bom, a trajetória dele é intensa e imensa. Ele é fellow do Lincoln Institute of Land Policy e um think tank de Cambridge, Massachusetts. Se dedica a questões relacionadas à tributação, uso e regulação do solo. Na PUC, você ficou até que data? Na PUC, eu me retirei em 2006. 2006, é porque aqui está dizendo que em 1965, 1969, mas ele foi professor da PUC até 2006, quando foi aposentado. Em 1969, eu fui demitido da PUC. Ah, sim, sim. Depois você retornou. Está bom. Está certo. Em 1969, você teve aquela demissão ideológica. Digamos assim. Digamos assim. O Márcio Pochmann possui graduação em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, é professor livre docente da Unicamp, experiência na área de Economia, com ênfase em Economia Social e do Trabalho, atuando principalmente nos temas emprego, educação, região nordeste, programa Bolsa Família, políticas do mercado de trabalho. Foi presidente do IPEA, candidato a prefeito de Campinas, muito bem votado, e presidente atual da Fundação Perseu Abramo. Nós vamos começar pelo Paulo Sandrone. Fique à vontade, Paulo. 40, 45 minutos, o que você precisar. Eu vou te avisando, mais ou menos, na medida do tempo. Está bom? Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Para mim, é um grande prazer, uma satisfação imensa atender o convite do meu querido colega da AGV, Celso Napolitano, e também do sindicato dos professores. eu fui convocado para apresentar a vocês alguns elementos para a gente discutir a conjuntura. Mas, para discutir a conjuntura hoje, no Brasil, eu acho que é indispensável a gente dar uns passos um pouquinho para trás para saber o que aconteceu lá atrás e que deu no que deu. Ou está dando no que está dando agora. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar aqui umas frases, um dito do Confúcio. quando a gente não sabe quem disse alguma coisa, ele diz que foi o Confúcio, porque ninguém vai verificar. Então, o Confúcio teria dito o seguinte, há quatro maneiras de aprender. A repetição, o trauma, o trauma da repetição e a repetição do trauma. Eu acho que, aqui no Brasil, é preciso inventar uma quinta maneira de aprender, porque essas não foram suficientes, como eu, talvez, possa mostrar para vocês nessa nossa apresentação aqui. O primeiro quadro que eu gostaria de apresentar é esse aqui. Esse é um quadro que causa grande depressão nas pessoas, porque é um quadro que mostra as oportunidades perdidas. Vocês veem, aquelas três primeiras barrinhas azuis dão conta do nosso crescimento econômico entre 1950 até o final dos anos 70. Trinta anos de um crescimento que poderemos dizer para os termos de hoje bem acelerado. Média de 6,5%, 7% ao ano todos os anos. Se isso tivesse continuado, provavelmente hoje, em 2015, nós seríamos a segunda ou terceira potência econômica, que é só uma forma de ver a realidade de um país. Mas, do ponto de vista econômico, de ser o PIB, se nós tivéssemos continuado a crescer dessa maneira, nós seríamos hoje talvez até maiores do que a China ou maiores do que o Japão. mas acontecia alguma coisa aqui nos anos 80 que fez com que aquelas barrinhas azuis despencassem. Olha lá, nos anos 80, crescimento de 1,3% em média durante os 10 anos. Depois, anos 90, 2,2% em média. Anos 2000, 3,2%. São décadas. nesses 30 anos de 50 até o final de 70, esse crescimento robusto. Depois, nos 30 anos seguintes, as chamadas décadas perdidas. Alguma coisa aconteceu aí que desandou. Em seguida, vocês têm essas barrinhas vermelhas que são agora registros anuais do PIB. em 2010, nós tivemos um crescimento considerável, mas foi um ponto fora da linha, porque depois, 11, 12, 13, 14, 15, aí caímos e hoje, praticamente, a nossa média, se considerarmos o desastre que tem sido esse ano em matéria de crescimento econômico, nós vamos ficar ali por volta do que foi ou até abaixo dos anos 80, que foi a chamada década perdida. Então, é preciso explicar por que aconteceu isso. E aqui, eu vou, no final, colocar quatro oportunidades que perdemos de ter mudado o nosso destino em matéria de desenvolvimento ou crescimento econômico. Você pode passar. A primeira coisa é o seguinte, pode passar o outro, por favor. A primeira coisa é o seguinte, os fatores que contribuíram para esta queda, aquela queda para os anos 80, estão relacionados com uma crise internacional provocada pela desvalorização do dólar e depois a chamada crise do petróleo, que são duas como se fossem faces da mesma moeda. Uma está muito relacionada com a outra. O aumento intenso da nossa dívida externa, porque naquele momento dessa crise que começa em meados dos anos 70, o Brasil se endividou muito fortemente em termos do seu setor externo. A dívida externa cresceu muito. Estávamos no governo militar, governo Geisel, saindo do governo Médici, mas os dois governos foram responsáveis por um forte endividamento. Aquela questão de crescer a qualquer custo, Brasil grande potência, e aí, então, tivemos uma dívida que cresceu muito expressivamente em plano internacional. Isso foi acompanhado de um crescimento intenso da inflação. Passa o seguinte, por favor. para vocês terem uma ideia da raiz dessa crise, um dos problemas centrais foi o abandono de um acordo de Bretton Woods, que foi assumido em 1944, e que teria a função de durar um período muito longo. Mas ele entrou em colapso por uma atitude americana, um elevado endividamento, empurrando, digamos assim, todos os seus problemas internos do déficit para o resto do mundo, e que culminou com a desvalorização do dólar, uma desvalorização intensa do dólar. Os americanos empurraram essa crise para o resto do mundo, e nós não soubemos reagir convenientemente a esse impacto. Outros países reagiram melhor do que nós, especialmente os países da Ásia. Mas nós reagimos mal. O momento da crise profunda provocada por essa desvalorização, que depois contaminou o nosso principal produto de importação, que naquela época era o petróleo, fez com que crescer a qualquer custo naquele momento foi uma estratégia equivocada, que depois nos cobrou uma conta muito grande logo no período seguinte, devido ao endividamento, a esse endividamento. Pode passar outra, por favor. Então, as nossas reservas externas, que eram boas em 1972, elas evaporaram e em 1982 nós tivemos aí uma dívida que saiu de nove e passou para 67 bilhões. E reservas negativas, quer dizer, não tinha nem reserva para comprar um produto de emergencial, um produto que viesse resolver problemas de saúde, que nós não tivéssemos, etc. Um colapso em 1982. Governo militar e, antes de 82, um ministro da fazenda, do planejamento da época, que era o Delfi Neto, quis também dar um exemplo de crescimento a qualquer custo e fez uma política expansionista que agravou ainda mais a situação. A inflação saiu de 15% para 100%. Uma hiperinflação. Então, nessa conjuntura, não era possível crescer do jeito que se vinha crescendo antes. Nesse momento de colapso, praticamente de default, não conseguimos pagar os nossos compromissos externos, não foi ainda uma moratória, a moratória veio alguns anos depois, mas foi um default que levou a uma política de ajuste. Se vocês olharem para esses quatro elementos, vão ver que todos os países que estão passando por crises de endividamento, como a Grécia, por exemplo, usam essa receita e nós estamos usando essa receita agora também, que é, primeiro, desvaloriza o câmbio. A Grécia não pode fazer isso porque ela está dentro do euro e ela não tem capacidade de desvalorizar uma moeda que ela não controla. Mas ela usou todos os outros três. Aumenta a taxa de juros, corta salários e aumenta os impostos. Essas são as quatro políticas do apocalipse que levam a economia mais profunda ainda. Mas essa é a terapia, a alternativa que o Brasil teve na época para sair ou tentar sair da crise. Então, nós crescemos apenas 1,3 e no decênio seguinte também, como não conseguimos resolver o problema herdado da década anterior, continuamos também em um crescimento muito baixo. Depois, a inflação foi impulsionada pelas desvalorizações cambiais e aí o galope da inflação se acentuou. Porque um país que não consegue pagar sua dívida externa, por definição, é um país onde escasseia a moeda estrangeira. E onde escasseia a moeda estrangeira, a taxa de câmbio se desvaloriza. Dólares escassos quer dizer dólar caro. E esse dólar caro, com a necessidade de desvalorizações cambiais frequentes, porque a inflação mesmo se autoalimentava em termos das desvalorizações cambiais, foram levando essa inflação para a marca estratosférica de 45% ao mês. vocês talvez se lembrem dessa época, onde a inflação assumiu um caráter galopante. Vários mecanismos de defesa, como as correções monetárias, as contas bancárias, etc., os reajustes salariais cada vez mais frequentes, passaram de um ano para seis meses, seis meses para três, e daqui a pouco você tem que reajustar os salários de 15 em 15 dias para recuperar pelo menos parte do poder de compra perdido durante uma época de hiperinflação. Então, aqui nós temos um endividamento externo muito elevado, você não consegue pagar a dívida naquele ano, não consegue pagar os juros dessa dívida, que são altos. Os contratos brasileiros foram feitos em termos leoninos, um devedor frágil tem que aceitar as condições do credor. E, portanto, a cada ano, o juro incidente levava essa dívida ainda mais para frente e ela ia sendo contabilizada, mas não ia sendo paga. Então, por mais esforço que o Brasil fizesse durante esse período de 80, 90, nós não conseguimos equacionar o problema externo. Então, estamos sempre estrangulados pela falta e escassez da moeda externa e, portanto, uma incapacidade de atrair qualquer investimento, seja nacional ou seja estrangeiro, porque você não tem condição de pagá-los. Então, nós ficamos andando de lado. Isso permaneceu sem solução até o início dos anos 90. No início dos anos 90, nós tivemos o plano real e um antecedente do plano real que foi muito importante foi o plano Braid, porque os credores também se convenceram de que os devedores não conseguiam pagar do jeito que os contratos tinham sido elaborados. E não era só o Brasil, era o México, a Argentina, a Iugoslávia, a Filipinas e não sei quantos mais países que tinham entrado nesse processo de endividamento e sem condições de pagar. Então, os credores se convenceram que era preciso fazer um plano estilo Casas Bahia. Você não pode pagar, então, vamos estender o prazo que você tem para pagar, originalmente eram prazos muito curtos, vamos alongar o prazo e dar um jeito de dar uma melhorada na taxa de juros, porque a taxa de juros cobrada por um cliente que não dá muitas garantias é uma taxa de juros estratosférica em termos de moeda forte. chegou a ser quase 20% ao ano em moeda forte. É um absurdo, ninguém consegue fazer frente a um endividamento com essa taxa de juros. Então, o que houve foi o acordo do plano Braid. O acordo do plano Braid que foi lançado em 89, quem primeiro aderiu foi o México, resolveu a sua questão porque ele precisava entrar no acordo com os Estados Unidos e Canadá para formar o NAFTA. depois a Argentina que lançou o plano Cavalo em 91, teve êxito, estabilizou as suas contas externas, se zerou com os credores, alongou a sua dívida, reduziu as suas taxas de juros e o Brasil entrou tardiamente porque houve aquela maluquice lá do governo Collor. enquanto o Collor esteve no governo não havia acordo possível porque o Collor tinha feito duas coisas que os credores consideravam demenciais. Primeiro, congelamento e segundo, o bloqueio de ativos financeiros que eram que teram a mão na propriedade privada das pessoas que tinham suas poupanças lá. Nem o Fidel Castro fez isso em Cuba inicialmente, depois ele foi aos poucos se expropriando a burguesia, mas ele não fez isso. inclusive ele estava aqui no Brasil na posse do Collor e foi um dos únicos que ficou mais tempo. Os outros todos se mandaram e só no dia seguinte é que o plano foi lançado. Aí perguntaram para ele Fidel Castro o que você achou? Comandante, o que você achou aqui do plano? Ele falou uma violência porque ele dizia nem isso em Cuba nós fizemos. E o Collor fez isso aqui. Enquanto esse problema não foi equacionado pelo impeachment, os credores não queriam conversa com o Brasil. Aquela política maluca não sabia o que ia dar. Aí chegou o Itamar. O governo de Itamar já mandou alguns representantes lá com maior seriedade e dizem que o Itamar é uma pessoa que chegou com a cabeça nas nuvens quando ele assumiu a presidência, mas depois ele pôs os pés no chão. Os quatro. é o que dizem por aí. Mas pelo menos ele não fez maluquices macroeconômicas. Ele cismava com o salário das estatais. Outra coisa que ele cismou também foi recuperar o Volkswagen que é uma maluquice das maiores. O homem estava pensando no século XIX ainda quando ele pensou naquela tecnologia. Mas tudo bem, não tinham grandes efeitos macroeconômicos. E a coisa foi se acalmando. mandaram alguns negociadores para a dívida externa brasileira e ela foi aderindo ao plano Braid. E quando o plano real foi lançado, o acordo com o plano Braid já estava pronto. O que quer dizer o acordo com o plano Braid? O Brasil vai se acertar com os credores. Então, aquela pressão de escassez cambial foi caindo. E as reservas brasileiras foram crescendo. Com a URV, que foi um mecanismo muito engenhoso de liquidar com a moeda inflacionada e criar uma moeda mais estável, deu certo. E aí se criou a âncora cambial. O que é a âncora cambial? Eu baseio a estabilidade de preços mantendo a taxa de câmbio bem comportadinha lá, sem desvalorizar a moeda nacional. Essa foi a grande virada. Mas essa grande virada provocou outros problemas de endividamento, que são esses aqui. Imediatamente, depois do plano real, o dólar passou a valer menos, houve uma valorização do real, porque todos os credores estavam esperando na porteira para ver se os que mostram o rating de um país ou a sua solvência dissessem abre a porteira porque o Brasil já se acertou com os credores. Então, pode ir para lá porque lá agora é seguro. E, além disso, os que fizeram o plano real resolveram evitar aquela eventual expansão muito forte do consumo quando você liquida com a inflação e acaba o imposto inflacionário. Então, para evitar isso, eles mantiveram a taxa de juros muito elevada. E mantendo a taxa de juros muito elevada e o Brasil ganhando a credibilidade internacional, o dinheiro começou a entrar aqui. E entrou mais ainda quando a ameaça que, na época, o Lula mostrava, em 94, se ganhasse a eleição, foi afastada pela vitória no primeiro turno do Fernando Henrique. Então, juntavam-se quatro coisas importantes para os credores internacionais. Estabilidade da moeda, taxas de juros muito altas, mantidas muito altas, reservas que iam se recuperando e estabilidade política. Porque o Fernando Henrique era um homem que mostrava muito mais condições de seguir a norma internacional do que é um bom comportamento econômico do que o Lula. E, portanto, o dinheiro começou a entrar aqui com grande quantidade e, pela primeira vez, o dólar valia menos do que o real. Primeira vez na minha vida que examino essas questões brasileiras, da economia brasileira, que a unidade, o padrão monetário brasileiro, a unidade monetária, valia mais do que a unidade americana. você pôr uma nota de 50 dólares do lado de uma nota de 50 reais, dizia, qual é a que você prefere? A nota de 50 dólares valia menos que a nota de 50 reais, mas, por via das dúvidas, muita gente ainda escolhia o dólar, porque não tinha confiança na nota de 50 reais. Aconteceu isso com você, Celso? Sim. Sim, não é? Mas não era 50 dólares, era 50 mil dólares. Então, começamos a ter uma festa de importações, tudo baratinho, porque o dólar é barato, olha os déficits que fomos ter no setor externo. E aí, você cobre esse déficit como? Com dinheiro que vem de fora, não tem outro jeito. E, claro, esse dinheiro estava vindo em grandes quantidades, por quê? Porque aqui a taxa de juros era um pirão, taxa de juros alta e garantia de que o governo tinha reservas para pagar, se fosse o caso, devolver os dólares que tinham entrado, reconvertê-los, uma taxa de juros dessa e uma moeda estável. E aí, de credores, ou melhor, de uma balança comercial superavitária, passamos a ter uma deficitária, somada ao déficit de serviços. Então, tivemos esses déficits aí. E esses déficits foram cobertos com o dinheiro que veio de capital especulativo, em grande medida. É aquele que entra, mas sai com a mesma velocidade. Se ele antevê que a situação pode mudar. E isso ocorreu em 98. E aqui temos outro exemplo também de oportunidade perdida. Aqui, em 98, vocês estão bem lembrados que nós tivemos uma crise mexicana em 95. O Brasil jogou a taxa de juros para cima para conservar aquele dinheiro que tinha entrado. Conseguiu. Em 97, houve a crise asiática. A mesma coisa, levou a taxa de juros lá para cima para não desvalorizar a moeda nacional e ter a volta de uma pressão inflacionária. O governo Fernando Henrique queria tudo menos a volta da inflação. Em 98, houve a crise russa. E na crise russa, todo mundo dizia a bola da vez agora é o Brasil, que não vai aguentar. Todo mundo que estava lendo esses dados aí sabia que não dava para aguentar isso mais, mais tempo. E na crise russa, ela coincidiu com as eleições presidenciais em 98. E aí, o que fez o Fernando Henrique? Agiu da forma mais oportunista que vocês possam imaginar, agravando o problema de uma maneira extraordinária. Por quê? Deu às pessoas que estavam tirando dinheiro do Brasil, comprando dólares e se arrancando, a possibilidade de fazer investimentos na dívida pública com uma cláusula cambial. A jogada era a seguinte, vocês querem ir embora porque acham que o dólar vai subir, nós vamos abandonar a âncora cambial, então eu faço o seguinte negócio com você, me compro um título da dívida pública que eu te pago se houver uma desvalorização cambial na mesma proporção da desvalorização cambial. Por exemplo, você me compra um título de R$ 100 e se há uma desvalorização cambial de 50%, eu te pago 50% sobre o dinheiro que você investiu. Ora, fez a aposta absolutamente errada, por quê? Quem se aproveitou disso, sabendo dessa situação de insolvência insustentável, fez essa aposta, comprou títulos do governo com cláusula cambial. Vencidas as eleições, em outubro, ainda demoraram uns três meses para fazer a desvalorização em 1999. Em 1999, a desvalorização foi fortíssima. Mas, a diferença do que está havendo agora, ela foi muito mais, o prazo foi muito mais curto. E ela, a desvalorização chegou a ser quase 100%, em questão de dois, três meses. Claro, aqui, então, tivemos uma quebra muito forte e o abandono da âncora cambial. O plano real acabou aí. Na verdade, baseado na âncora cambial, o câmbio segurando a inflação já deixou de existir. O governo declarou o câmbio flutuante, como está até hoje. Mais ou menos, às vezes o governo intervém. Mas, se nós olharmos o outro quadro, vamos ver também uma situação muito preocupante no setor interno, nas contas do governo. Porque, cada vez que o governo queria manter os dólares aqui, ele aumentava a taxa de juros. Ora, a taxa de juros reverberava em cima da sua própria dívida, que ia aumentando. Não era nem um tiro no pé, aí é um tiro na virilha. Porque essa aleja mesmo. Olha lá. Você tem contas do governo com déficit nos quatro anos. Nesses quatro anos, que também davam uma mensagem para quem quisesse investir no Brasil que a situação era insustentável, porque você tinha déficit no setor externo e no setor interno. E de grandes proporções. Todo mundo sabe que o único país do mundo que consegue manter o endividamento forte e convive relativamente bem com isso. Claro, tem limites também, mas é um elástico enorme, são os Estados Unidos. Todos os outros países que se endividam vão encontrar problemas sérios no curto prazo. E, na medida em que isso se repetiu no Brasil durante cinco anos, quatro, cinco anos, não era possível mais manter esse esquema de segurar a inflação com o câmbio. Então, esses dois déficits levaram a uma política chamada do tripé. O tripé é o seguinte, você, em vez do câmbio ser um câmbio mais ou menos administrado e fixo, que mantém os preços bem comportados, você deixa o câmbio flutuar. A cada dia ele pode ser maior ou menor, dependendo da oferta e da demanda de dólares. mas você tem que também dizer para os agentes qual será a meta de inflação. Qual será a meta de inflação para o ano que se inicia. Porque, senão, você não dá nenhum parâmetro do que vai acontecer com os preços. Agora, para manter essas duas coisas, você tem que aumentar o único instrumento que você tem mais violento e eficaz é o aumento da taxa de juros. Se a inflação estiver saindo um pouco dos parâmetros, se aumenta a taxa de juros, o crédito fica mais difícil, a demanda cai e os preços voltam a ser bem comportados. Claro que isso causa recessão, mas o importante é manter a inflação bem comportada. Agora, se você aumenta o juro, você tem que dizer para o agente que está investindo, como é que você vai pagar esse juro? Então, o governo tem que prometer outra coisa que é o superávit primário. O que é o superávit primário? Ele tem que fazer o seguinte compromisso, tudo aquilo que eu receber, depois de pagas, todos os meus compromissos de pessoal, custeio, manutenção, investimento, eu tenho que reservar uma parte substantiva para pagar os juros. tributos. Essa é a ideia do superávit primário. Esse tripé aí é uma política que também não deve ser considerada como uma solução para sempre. Eu digo, esse tripé deixa a mesa mancando, porque ela sempre está dependendo de uma taxa de juros elevada, e um superávit primário, que tira dos governos a capacidade de custeio, manutenção e investimento. E também para uma coisa tão importante que é manter uma política salarial para os seus servidores decente. Então, vejam o que acontece com o tripé. As metas de inflação fixadas, você fixa um centro, que é aquele primeiro dado ali, o centro da meta, e ela pode ser um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Nos primeiros anos depois daquela crise de 1999, nós arrebentamos com o teto da meta, porque a inflação foi muito maior, a desvalorização cambial trouxe uma inflação muito maior do que aquela esperada. Mas depois houve uma disciplina fiscal razoável, até os primeiros anos que, a partir de 2010. A partir de 2010, a inflação ficou grudada no teto da meta. Aqueles dados ali embaixo. Em 2010, a inflação, o teto era 6,5, ela foi 6,5. Deu cravado ali. Houve uma manipulaçãozinha do governo, porque ela ia extrapolar o teto. Mas agora, em 2015, depois também ficou muito próximo do teto e não do centro. Em 2015, ela já está bem acima do teto da meta. Portanto, nós já temos esse tripé que funciona mal. Está funcionando mal. Até agora, funcionou mal nos últimos anos, porque houve muito artifício para ficar dentro do teto da meta, para dizer, estamos dentro do teto da meta. Aqui também valeu muito uma manipulação feita a partir de 2013, mas depois eu me referi a isso para apresentar bons indicadores quando a base estava sendo corroída. Mas, olha, olha o superávit primário que foi obtido a partir de 1999. Esse superávit primário tem que ser entendido o seguinte, é dinheiro que sai em todas as receitas do governo, impostos, para pagar juros. Aí não tem nenhuma contrapartida a não ser pagar juros. E, olha, no governo Lula, ele chegou a estratosféricos quase 5% do PIB. É uma enormidade. Claro, naquele momento houve uma tentativa do Palocci de elevar tanto esse superávit primário a ponto de pagar todos os juros da dívida. porque aí seria uma beleza. A dívida externa, a dívida pública teria uma trajetória quase descendente. Mas isso requeriria um esforço de contenção de despesas e aumento de receitas que não era compatível com uma situação política de estabilidade. Mas, vejam, a partir de 2009 houve uma queda no superávit primário porque houve também um impacto forte da crise de 2008. Vamos passar para frente. Agora, esse quadro é um quadro um pouquinho mais, por favor. Esse é um quadro que é realmente depressivo. Por quê? Você faz um esforço brutal, que são aquelas barrinhas laranja, e essas barrinhas azuis em color mais claro são juros que você tem que pagar. Quer dizer, você faz um esforço brutal, deixa de investir educação em saúde, em transportes e segurança e tal, e não consegue pagar os juros. Quer dizer, fica faltando aquela barrinha cinza, o que você faz com essa barrinha cinza? É coisa que você não conseguiu pagar, então lança mais títulos da dívida pública e aumenta a dívida pública. Claro que nos anos mais recentes esse processo caiu um pouco, porque também as taxas de juros caíram. Elas chegaram em 2011 até, acho que, aí é um nível dos mais baixos, que é uma coisa também discutível, porque o governo baixou tanto a taxa de juros. Claro, isso foi bom, porque não incidiu na sua própria dívida, mas também teve um efeito expansionista que depois teve que ser cortado. Quer dizer, a taxa de juros outra vez voltou a crescer. Mas, mesmo assim, olha, aí a dívida continuou crescendo. Então, isso dá uma conta de que muita gente diz, eu pago imposto e não tenho serviço. É claro, porque parte dos impostos que se pagam é para esse fim aí, é fim completamente improdutivo do ponto de vista do bem-estar da população. É só para pagar a dívida que já foi contraída no passado. Vou voltar ao seguinte. Agora, no superávit primário de 2013, para se terem uma ideia, foi de R$ 99 bilhões. Juros, R$ 269. Quer dizer, houve uma diferença de R$ 170 bilhões que teve que ser coberto com mais endividamento. E, em 2014, aí um desastre completo. a política econômica do governo em 2014 foi de uma irresponsabilidade brutal. Em nome de, também, como aconteceu com o Fernando Henrique, em 1998, de ganhar a eleição, foi feita uma política, a meu ver, e aqui eu digo com toda a franqueza que eu puder dizer, que foi irresponsável fazer o que foi feito. porque houve um déficit primário em 2014. Então, a dívida pública cresceu muito mais em 2014 porque não houve nem o superávit primário. Alguém pode dizer, não, tudo bem, mas o dinheiro foi usado para serviços públicos. Mas é insustentável. Na medida em que eu vou criando um problema maior para o futuro, tudo aquilo que eu ganhei no passado, eu vou perder. Isso me lembra muito, em 1962, com aquela crise dos mísseis lá em Cuba, o Khrushchev resolveu retirar os foguetes e foi aquela humilhação. Então, os cubanos diziam na época, Nikita, Mariquita, Loqueceda, Nocequita, mas não tirar os foguetes podia levar a uma crise muito maior. Aqui, também está acontecendo um pouco isso no Brasil. Aquilo que os trabalhadores ganharam na conjuntura anterior está sendo perdido agora, porque o pessoal está perdendo emprego, o pessoal está perdendo salário, o pessoal está perdendo o poder de compra por essa inflação que está muito padrões, nossos padrões, já uma inflação elevada. Então, o que está se perdendo é em função de uma política insustentável que foi mantida até o final de 2014. Isso é uma questão bastante discutível, mas eu gostaria de fazer finca-pé nisso, porque é uma coisa que se repete. Fernando Henrique, agora o governo Dilma, ocorreu também no governo Figueiredo com Delfim Neto, e aconteceu com o governo do Geisel com o Mário Henrique Simons. Mas nós podemos voltar a isso na discussão. Um pouquinho mais para adiante, por favor. Agora, para pagar essa diferença, ou pelo menos mostrar uma capacidade maior de pagamento de sua própria dívida, o governo fez essa brincadeira aí, ele levou a carga tributária, porque não tem outro jeito. De 24% do PIB, a carga tributária total cresceu para 36%. Claro, cada coisa que você entrega para o governo é menos coisa que você tem para você, seja sociedade civil, cada um de nós, seja os empresários. Então, claro, desse bolo aí vai ter que ser, a repartição vai ter que ser diferente. E o pior é que parte desse tributo aí não é para serviços públicos, não é para o bem-estar da população, é para fazer o famoso pagamento de juros por uma dívida trilionária que já está realmente causando estragos muito grandes daqui para frente. Então, o crescimento do PIB, ele depende da taxa de investimento. E aqui nós não podemos fazer ilusões. Nessa nossa sociedade de mercado, o grosso do investimento é investimento privado. o investimento público não substitui investimento privado, ele pode complementar, pode ajudar e tal, mas se os empresários disserem não por alguma razão, não tem jeito. O PIB não vai crescer, o emprego não vai crescer, o salário não vai crescer, a renda não vai crescer. É muito difícil fazer isso. Então, fechar os olhos para essa realidade, por mais que ela não seja desagradável, não adianta. Então, nós somos reféns desse grupo de empresários que tem a riqueza na sua mão. Alguém já disse, o empresário pode esperar, mas o trabalhador não pode. Ele pode esperar uma nova conjuntura, ele deixa o seu dinheiro empossado, aplicado aí em qualquer lugar, até que a coisa se clareie no horizonte. E o que quer dizer clarear no horizonte? Tem que existir demanda e ela foi brindada nos últimos anos, mas já se mostrou insustentável. Taxas de juros que ele tem que ter que sejam moderadas, se ele não for amigo do rei lá do BNDES, ele pode ter condições muito duras para obter capital para fazer os seus investimentos de médio e longo prazo. E isso também está se perdendo, está se perdendo à questão da demanda, todo mundo está aí ou endividado ou jogando na retranca, ou as taxas de juros estão muito altas e os crediários cada vez mais difíceis. E o nível de confiança dos investidores? Esse nível de confiança dos investidores tem muito a ver com a situação política do país. E a situação política está uma espécie assim de em rosco como naquelas pescarias em que a gente faz em rios que as águas estão muito baixas. É em rosco para tudo quanto é lado. Então, enquanto isso não se resolver, vai ser difícil que se recupere a confiança dos investidores, porque, vejam, o investidor que importa é aquele que faz investimento de médio e longo prazo, não é aquele que faz investimento de curto prazo. Agora, para fazer investimento de médio e longo, você tem o problema da duração. Tem um período de anos em que o investidor tem que garantir que aquelas condições que ele considera boas vão se manter. E é isso que falta. Por alguma razão econômica também, mas política, e também tem essa questão da Lava Jato, que, de uma maneira, já estão na cadeia, parece que os principais empreiteiros do país, responsáveis por uma quantidade enorme de obras, até que isso se reestruture, eu não sei quanto tempo vai levar até saber até onde vai essa contaminação. Quer dizer, a situação política é muito contrária a essa recuperação da confiança dos investidores. e para agravar o governo agora, para limpar certas medidas ou abandonar certas medidas que fez no passado e que causaram essa insustentabilidade agora, está tendo uma política altamente regressiva. Aumenta impostos reduz reduz subsídios são coisas que ele tem que fazer para recuperar o mínimo de credibilidade na sua política econômica. Eu digo do ponto de vista dos empresários, mas, com isso, ele perde também a credibilidade junto com aqueles que vão sofrer os efeitos dessa política e que já estão sofrendo os efeitos dessa política. chama para ministro da fazenda algo inconcebível há um tempo atrás, que é uma pessoa que pensa diametralmente oposto a ela. Ao tripé da economia, a Dilma tem uma característica interessante. Pela primeira vez no nosso país, na nossa vida republicana, nós tivemos um presidente ou uma presidenta que tem formação de economista. E ela, a meu ver, se baseou em três economistas que me parecem muito bons, que são Keynes, Kaleck e Minsky, cujas recomendações podem ser seguidas no momento de crise, mas que, como aqueles remédios, se você tomar em demasia, você pode ter um colapso. Eu acho que ela errou muito no uso dessas terapias recomendadas por esses economistas. Foi certo fazer isso em 2009, até 2010, mas depois não. Tinha que abandonar isso porque são terapias transitórias. Elas não podem se perpetuar. Perpetuar é levar para a insustentabilidade na qual nós nos encontramos. Então, o nível de confiança dos investidores não está na linha do horizonte. Vai ser difícil recuperar. E a estabilidade política também contribui para o agravamento dessa crise. Então, aqui, o final, eu queria só lembrar o seguinte. em quatro momentos, nós tivemos oportunidades perdidas. A meu ver, 75, 77 no governo Geisel, com a crise internacional já estabelecida no mundo inteiro. Se vocês olharem, o segundo plano nacional de desenvolvimento econômico é a peça mais de ficção científica que existe em termos de crescimento econômico. Se propõe um crescimento econômico quase até tão grande quanto do período anterior, que tinha sido o período do milagre econômico. Então, para se comparar favoravelmente com o governo anterior, o governo Geisel tocou pau na máquina e levou o nosso grau de endividamento muito maior ainda com as consequências para os anos 80. Depois, o governo Figueiredo, Delfineto, usou uma política expansionista no momento de alta contração e alto endividamento e alta inflação. Jogou a inflação para frente. Também é uma oportunidade perdida de fazer uma política econômica correta. Depois, o Fernando Henrique Cardoso, na época do Pedro Malan, em 97, 98, fez a verdadeira irresponsabilidade no plano cambial, também para livrar a sua eleição e foi reeleito. Foi reeleito e depois pagou a conta logo no mandato seguinte, logo no início, 99, com uma onda inflacionária muito mais forte. E agora o governo Dilma, em 13, 14, usou também o mesmo método de continuar com subsídios, continuar com uma política expansionista, reduzindo muito a taxa de juros, e quando ela acordou já era tarde. Era tarde no sentido de que se vai pagar uma conta agora muito maior do que se pagaria se a partir de 2013, especialmente em 2013, ela tivesse mudado essa política que usou, foi bem usada para superar a crise de 2008 internacional, mas que a sua continuidade nos levou para esse despenhadeiro. Palavras finais. Eu gostaria de dizer também o seguinte, nós temos vários problemas estruturais para resolver, mas eu gostaria de destacar dois, entre os vários que nós temos. Um deles é a questão previdenciária, essa questão tem que ser rediscutida, tem que ser reequacionada, porque ela, no plano de décadas, ela pode nos levar a uma situação muito grave de financiamento do processo previdenciário. Isso é toda uma discussão, mas eu gostaria de deixar isso como uma referência. E a outra referência é a seguinte, nós somos um dos países que observou um dos maiores graus de urbanização no planeta, nos últimos 50 anos. E a formação das cidades trouxeram uma característica muito peculiar para a questão dos serviços públicos, tanto no nível municipal, quanto no nível estadual, quanto no nível federal. Qual o problema? é que, com esse crescimento, não só das cidades em espaço construído, mas também em população e em faixas etárias da população, os serviços públicos que o setor público tem que brindar estão aumentando o custo unitário. não é que a população crescendo um milhão, você vai ter que atender a esse um milhão de pessoas com o mesmo custo do passado, não. O custo por unidade está crescendo. A alternativa a isso é aumentar a produtividade da produção de serviços públicos, mas isso anda a passos muito lentos, porque há problemas estruturais, especialmente com a propriedade do solo, propriedade da terra nos centros urbanos. Então, isso não tem acompanhado, isso tem provocado uma pressão enorme sobre os orçamentos públicos. Então, eu digo, educação, saúde, transportes públicos, saneamento básico, resíduos sólidos, iluminação, todos esses serviços estão aumentando de preço unitário. Então, os prefeitos, governadores ou quem se importe com eles, tem uma alternativa, é não brindar os serviços para todos. A definição de serviço público é universalização dos serviços. Então, não brinda para todo mundo, muita gente fica de fora. Ou então, brinda para a maioria, mas um serviço público de péssima qualidade, porque não tem como financiar. Então, esses problemas estão se agravando. e nós estamos vendo aí vários municípios, várias cidades e até estados no limite da insolvência. Esta crise vai acentuar esses problemas. Por quê? Essa crise vai fazer com que muitas entidades públicas não tenham como pagar pelos serviços já contratados. Então, a qualidade começa a cair. E é uma consequência também desse processo global de recessão. Com a recessão, vocês sabem, as pessoas perdem o emprego, reduz o salário, as contribuições para a previdência também caem. É um processo que é uma espécie de sinergia negativa. Uma coisa vai puxando a outra. Então, esse problema também tem que ser equacionado. Existem maneiras de evitar que a coisa piore. Mas isso é uma outra discussão. Eu só gostaria de deixar esses dois pontos para serem discutidos e aqui me preparar para as bordoadas que certamente eu levarei pelas opiniões que aqui expressei. Muito obrigado. Obrigado. Paulo, eu convido a permanecer aqui, por favor. É que o Poshman não vai usar. isso. Eu não vou fugir. Não, não, não. Está com medo de bordoar? O que a gente esqueceu de dizer é que você foi secretário também da gestão de Luiz Erundina, com uma falha imperdoável. Secretário dos transportes naquela época. Você foi... Você foi bem secretário dos transportes. Eu cuidava do transporte através da CNTC. que era gestora transporte. Naquele momento existia CNTC. É isso. Bom... Foi naquela época que nós propusemos a tarifa zero. É verdade. Importante lembrar que foi naquela época que o programa do Sandrone era a tarifa zero. Do Sandrone e da prefeita. Do governo. Do governo. Programa do governo para o programa da prefeita Luiz Erundina. Ainda bem que não deu certo. Ainda bem que não deu certo? Ainda era mais uma dívida que a gente tinha. Naquela época nós tínhamos como financiar. Só dá certo se você tem uma fonte de financiamento. Mas como a fonte de financiamento pegava os ricos, eles fizeram uma campanha mortal. e aí conseguiram derrubar a proposta na Câmara. Foi por isso. A gente recebeu também a notícia auspiciosa de que mais de 700 pessoas estão assistindo a esse debate aqui pela TV Perseu Abramo, da Fundação Perseu Abramo. Agora o nosso professor Márcio Pochmann. Por favor. Olá a todos. Nosso abraço fraterno aos que se encontram aqui nesse auditório no Sindicato dos Professores assim como os que estão nos acompanhando pela internet. Uma satisfação poder estar aqui compartilhando essa mesa com o professor Paulo, a quem tenho grande admiração pelo seu trabalho como professor e como intelectual engajado em políticas públicas importantíssimas durante esse período da redemocratização que estamos vivendo desde 1985. Parabenizar essa iniciativa e a todos que a ajudaram a construir um momento tão oportuno que são esses diálogos paradas necessárias para uma boa reflexão. Certamente aqui nós não estamos numa situação de professor-aluno, dos que sabem do que não sabem, todos aqui são professores, então queria aqui fazer uma apresentação a respeito das perspectivas econômicas do Brasil e acredito que nós não teremos aqui aquilo que dizem que foi oferecido em Canaã, que o melhor vinho foi servido por último, já foi bem servido o melhor vinho agora no início. mas a minha exposição aqui na realidade ela parte de uma perspectiva um pouco diferente da que o professor aqui apresentou, na qual eu não discordo, mas eu quero utilizar aqui como referência à minha exposição uma abordagem de caráter mais estrutural, procurando partir do pressuposto que nós estamos vivendo um momento, nós brasileiros, estamos vivendo um momento singular, um momento comparável a outros singulares momentos, poucos singulares momentos que vivemos, como for a década de 1930 e a década de 1870, 1880, para ser melhor, preciso. Por que eu estou querendo chamar atenção para esse aspecto que nós estamos vivendo um momento singular? Em primeiro lugar, pelo reconhecimento que nós estamos diante de uma crise muito profunda do capitalismo, uma crise estrutural, talvez a crise mais grave dos últimos 80 anos, uma crise que coloca em xeque, na verdade, o centro dinâmico do capitalismo mundial, e toda vez que nós analisamos a evolução do capitalismo mundial, nós identificamos que quando há uma crise do seu centro dinâmico, há oportunidades especiais, singulares, para países que não fazem parte desse centro dinâmico. Um país para ser do centro dinâmico, ele precisa reunir três características fundamentais, ele precisa ser um país que tem moeda de curso internacional, que exerce as três funções fundamentais da moeda, que é como meio de pagamento, unidade de conta e reserva de valor. Nós, obviamente, não somos um país que tem moeda de curso internacional, certamente, aqui, muitos, se não todos, já tiveram a oportunidade de viajar para além do Brasil e sabem que é sempre bom levar a nossa moeda junto, dá para a gente lembrar da onça pintada, do mico leão dourado, mas pouca utilidade terá a nossa moeda para ser utilizada como meio de pagamento ou comunidade de conta ou reserva de valor fora do Brasil. Não é uma moeda aceita fora do Brasil, não tem credibilidade para tanto. Ademais de ter a moeda de curso internacional para ser reconhecido como um país do centro dinâmico, é necessário também ter capacidade de produção e difusão tecnológica, algo que nós temos muita dificuldade aqui no Brasil, temos talvez instituições que não ultrapassam uma mão, os dedos de uma mão, que são instituições que produzem e difundem o progresso técnico, especialmente vamos falar da própria Petrobras, da Embraer, da Embrapa, e aí já começamos a ter alguma dificuldade de identificar outras instituições que produzem e difundem conhecimento. O progresso técnico é o amálgama do capitalismo, da competição capitalista, que permite reduzir custos, mudar processos e produtos na sociedade de mercado. Então, nós não somos uma sociedade que produz e difunde o progresso técnico de forma generalizada, é concentrado. E, ao mesmo tempo, também a terceira característica de um país do centro dinâmico é aquele que possui forças armadas, poder militar. Nós não temos forças armadas dignas de nome, nós somos o segundo país do mundo com maior fronteira seca, são mais de dez países aos quais nós nos relacionamos, e nas nossas fronteiras entra e sai quem quiser, a hora que quiser. Não temos capacidade de estabelecer, na verdade, um controle das nossas fronteiras. Isso pode, inclusive, ser melhor expresso pelo fato de sermos o maior país com fronteira marítima no Oceano Atlântico, onde se localiza uma das principais reservas de recursos naturais, que é o petróleo na camada de pré-sal, e o Brasil sequer tem, até o presente momento, um submarino de propulsão nuclear. E estamos falando não mais de guerra tradicional, guerra em que nós temos uma expertise de forças armadas, na verdade, nós estamos falando hoje de guerra cibernética, que é o controle das tecnologias de informação e comunicação, para o qual o Brasil não tem nada avançado nesse sentido, vem tentando construir um sistema de defesa, mas estamos longe disso. certamente esse evento aqui que foi organizado possivelmente com o uso da internet, toda vez que foi despachado ao destinatário a internet, essa informação foi antes a um outro lugar, possivelmente nos Estados Unidos, ao qual eles têm o controle de todas as informações. E essas informações assumidas por seis grandes empresas que controlam as tecnologias de informação, relacionadas ao departamento de Estado. E hoje o controle das informações pode paralisar um hospital, pode paralisar um aeroporto, pode paralisar um país. Nós não temos satélites, por exemplo, as nossas forças armadas se comunicam pelos meios tradicionais, o próprio correio do Ministério de Relações Interiores entre os embaixadores é registrado e observado fora do Brasil, enfim, não vou avançar nesse sentido para dizer que o Brasil não é um país do Centro Dinâmico, não possui moeda de curso internacional, não possui forças armadas digna de nome e não possui capacidade de produção de fusão tecnológica. Nunca teve essas três características. Não significa que não possa vir a ter, mas para vir a ter precisa ter um projeto nacional. Está certo? Projeto que nós não temos. Mas por que eu estou querendo chamar a atenção? Porque nós fazer aí uma analogia, entendendo o capitalismo como se fosse uma espécie de um rio e os países, os peixes, que podem avançar ou retroagir diante da força da correnteza desse rio, podem andar para a direita ou para a esquerda, mas jamais poderão sair deste rio que é controlado por suas margens. No entanto, há determinados momentos em que há cheias, em que a água transborda, supera as margens e que alguns peixes conseguem sair do leito tradicional e ocupar outros espaços dados por essas cheias. Essas cheias, analogicamente, seria justamente a crise do capitalismo. O capitalismo abre situações novas, inesperadas, inimaginadas durante as suas crises. E essas crises ocorrem em determinados e em determinados momentos. Então, nós tivemos uma crise profunda do capitalismo entre 1873 e 1896. Uma crise que abriu oportunidades, inclusive, para o Brasil se reposicionar no mundo. E ele vai fazer isso a partir da década de 1880, rompendo com uma longa inércia, uma longa situação de regressão econômica e social, conforme aponta Celso Furtado, a partir do fim do ciclo do ouro, entre 1770 a 1840 a 1850. Foi uma longa fase de regressão, porque o Brasil era aquele país que vivia de ciclos econômicos, o ciclo do pau-brasil, do açúcar, do ouro e depois o café. E há cada vez mais a perspectiva que nós tivemos. Também tivemos um ciclo chamado indústria. Mas eu vou chegar mais à frente a essa questão. Então, o que acontece? Lá em 1888 nós temos um conjunto de reformas que resultam da capacidade de construir uma maioria política que tem uma visão, um projeto de Brasil. E esta maioria política se dá a partir justamente da ascensão da economia cafeíra, em que os paulistas, em acordo com os mineiros, estabelecem um rumo, um rumo primário-exportador, mas com grande dinamicidade, e que abre uma perspectiva do Brasil se colocar no mundo como um país novamente grande exportador de produto primário, que era o café. E esta riqueza nos permite reorganizar o país, dar um rumo para o país após a estagnação que o império implicava, que foi a política dos governadores através da república instalada em 1889. Então, nós fazemos ali, em 1880, uma série de reformas que é a expressão dessa construção de uma maioria política que tem um projeto para o país. Um projeto agrarista, um projeto primitivo, vamos dizer assim, mas um projeto que dá dinamicidade e reestrutura a sociedade brasileira. isso se deu com a reforma de 1881, a chamada Lei Saraiva, que é uma reforma política que reduz a participação popular, inclusive, que é que o Secre estava a usar esse termo, uma democracia censitária que nós tínhamos até então. Nós temos uma reforma laboral em 1888, que foi estabelecer o fim do trabalho, o fim, melhor dizendo, a ilegalidade do trabalho escravo. Tivemos uma reforma de governo, que saímos do Império, fomos para a República e, em 1891, tivemos uma Constituição nova. Então, tem, e ali você tinha brasileiros ilustres que tinham uma visão muito mais avançada do Brasil, embora não tinha massa política, não tinha suficientemente força para avançar no mesmo ritmo, que era a imagem dos abolicionistas, podemos lembrar aqui Rui Barbosa, que tinha uma visão de Brasil urbano, industrial, não Brasil agrário. De toda maneira, nós vamos percorrer três décadas, quatro décadas, em que o Brasil avança economicamente, politicamente, mas pouco socialmente. É uma sociedade liberal, etc. Mas nós saímos da letargia que havíamos vivido por quase 100 anos após o fim do ciclo do ouro. Aproveitamos a oportunidade desta grande depressão que atinge, sobretudo, o centro dinâmico do capitalismo, que é a Inglaterra naquele momento. Teremos um segundo momento de reafirmação do país, de reconstituição de uma maioria política que se dá na década de 1930, a partir da ascensão de Getúlio Vargas, a partir do rompimento, vamos dizer assim, do projeto agrarista da República Velha, da política dos governadores. Havia ali dois projetos em disputa. O Júlio Prestes, que sucederia, que foi vencedor nas eleições fraudadas, como todas as eleições fraudadas foram da República Velha, dizia que, frente à crise do café, em função da crise de 1929, a laranja superaria o café. Obviamente, se nós tivéssemos nessa perspectiva, nós aqui não existiríamos, está certo, nós seríamos um grande país agrário, o que deixamos de ser, certamente, pelo que vai ocorrer a partir do projeto de 1930. O projeto de 1930, de Getúlio, é um projeto que reúne uma maioria muito heterogênea, que são segmentos, na verdade, derrotados pela política liberal da República Velha. Quem foram os grupos que constituíram a maioria política com Getúlio, a partir de 1930? Foram os trabalhadores que haviam sido derrotados em várias greves ao longo da República Velha, mas também uma certa classe média urbana, os funcionários públicos, os tenentes, os militares, enfim, ali Getúlio reorganiza esses perdedores que lhe dão a uma possibilidade de uma maioria e apresenta um projeto urbano-industrial, um projeto bastante vigoroso, um projeto que transforma o Brasil em 50 anos em uma potência industrial, o Brasil se transforma na oitava economia industrial do mundo, num ciclo de 50 anos de crescimento significativo, o Brasil foi o que a China é do ponto de vista do crescimento das suas forças produtivas, da sua transformação, mas, na verdade, esta maioria política também não era suficientemente forte para permitir que, junto com esse crescimento econômico, o Brasil fizesse as reformas clássicas do capitalismo contemporâneo. Nós não fizemos as reformas clássicas do capitalismo contemporâneo, ou seja, não fizemos a reforma agrária, não fizemos a reforma tributária, não fizemos a reforma social. Até a gente, quando olha a década de 30, percebe ali o Getúlio com um projeto, mas, na verdade, ele foi acertando esse projeto de forma muito empírica, porque as contrações, os constrangimentos ao seu projeto, ao seu governo, foram enormes. Nós tivemos 30, mas também tivemos 32, ou seja, era uma guerra civil estabelecida no país, uma reação à tentativa desse projeto urbano, desta modernidade. Nós somos um capitalismo que une o moderno sem romper com o passado, com o atraso. As elites aqui vão se reinventando dentro desta modernidade que mantém o passado. Então, ali, Getúlio, de certa maneira, faz um acordo em 32. Os agraristas, aqui São Paulo, os proprietários rurais. Vamos dizer para Getúlio, olha, Getúlio, você quer fazer essa coisa moderna de indústria, conceder direitos a trabalhadores, fazer com que eles vão trabalhar apenas 8 horas por dia, ter descanso semanal, férias, feriadas, isso aqui é um horror. Você quer fazer isso aí, tudo bem. Você venceu, você vai fazer, mas na cidade. Não me mexe no campo. Não me mexe no campo, porque se mexer no campo vai ter guerra civil continuada. Então, o que vai acontecer? Nós vamos criar o moderno, que são as cidades, sem mexer no campo, sem fazer a reforma agrária. A reforma agrária é um princípio capitalista da democratização da propriedade da terra. O fato de nós não termos feito reforma agrária nos criou dois problemas, um que o professor Sandroni falou aqui como problemas que nós vamos ter pela frente, mas, na verdade, é um problema criado lá, já em 1930. Ou seja, o fato de nós não termos feito a reforma agrária nos criou duas dificuldades. Quais são? Primeiro, a reforma agrária é importante porque ela reduz o poder da propriedade fundiária, a propriedade da terra. E, no Brasil, nós temos o poder do proprietário rural, é uma coisa imensurável. Exemplo disso são as eleições do ano passado. Nas eleições do ano passado, um país urbano, um país que tem 86% da população morando nas cidades, elegeu como maior bancada a bancada ruralista. São mais de 270 deputados vinculados ao agrarismo. Isso é uma coisa inimaginável. No país urbano, a agenda urbana não se expressa no Congresso que nós temos. Um Congresso em tese democraticamente eleito. Democraticamente eleito é modo de dizer porque, na verdade, ele expressa o poder econômico. Ou você tem dinheiro para ganhar a eleição ou você não vai ganhar a eleição. Segundo o levantamento feito na Câmara dos Deputados, a eleição de 2010 demonstrou o seguinte, dos candidatos a deputados federais que foram eleitos, declararam ao Tribunal Superior Eleitoral terem gasto uma quantia média de 4 milhões de reais para se eleger. Quantia que eles não obtiveram pela remuneração que ganharam durante 4 anos. São verdadeiros patriotas que se elegem e vão ter a remuneração um valor menor do que gastaram. Dos candidatos a deputados federais que não se elegeram na eleição de 2010 declararam ao Tribunal Superior Eleitoral terem comprometido uma quantia de 100 mil reais. Quem não se elegeu gastou 100 mil reais em média. Quem se elegeu gastou 4 milhões. Esse é o nosso tema eleitoral. Está certo? Que permitiu, por exemplo, que os empresários que representam 3,6% da população ocupada brasileira representassem no Congresso que nós temos hoje 67% de todos os congressistas se dizem empresários. Então, isso resulta do quê? O Brasil não fez a reforma agrária. O pior do que isso foi esse processo de urbanização ao qual o professor Sandrone falava com propriedade. A gente diz que nós temos no Brasil cidades, porque a gente quer dar um ar de urbanidade no Brasil, mas, na verdade, não temos cidades. Nós temos verdadeiros acampamentos. Está certo? Cidade significava o mínimo de urbanidade, é passeio público, é transporte público decente, é educação decente, saúde decente. Não temos isso. Por quê? Porque nós transformamos cidades agrárias, que eram o que nós tínhamos nos anos 30, está certo? Em cidades inchadas pelo deslocamento absurdo de mais de 100 milhões de pessoas que, em 50 anos, deslocaram do campo para a cidade. Então, nós inchamos as grandes cidades brasileiras e criamos um modelo de cidade estendida em que reina ali a especulação imobiliária, o poder das máfias do lixo, da merenda escolar e do transporte. Ou seja, você fez cidades agrárias que tinham um núcleo pequeno de cidades pelo enxame. Você deslocou as pessoas para morar a 30 quilômetros do centro e conectou o centro a essas áreas da pobreza com estradas, com asfalto, com iluminação, com água e saneamento, o que permitiu valorizar esta área intermediária entre o centro e a pobreza como área especulativa onde foram morar a classe média e os ricos através dos seus condomínios. Essas cidades estendidas são impossíveis de terem serviços públicos decentes porque impõem custos exorbitantes. Porque, ao invés das cidades enxutas europeias, que você tem tudo muito próximo aonde você mora, o que nós passamos a ter é ter tudo muito longe de onde se mora, com custos de deslocamentos orbitantes. Então, você tem que colocar um posto de saúde em diversas localidades, o custo de manutenção, as escolas, o custo exorbitante. Muito difícil ser uma cidade decente neste modelo no qual nós terminamos encaminhando em função de não termos feito a reforma agrária. Segunda reforma que nós não fizemos foi a reforma tributária. Nos dias de hoje, quem paga impostos continuam sendo os pobres, os ricos não pagam impostos. Não fizemos a reforma tributária. Por quê? Porque o moderno não nos permitiu, de certa maneira, ao momento em que o Brasil crescia, você fazer essas mudanças. Nós construímos um Estado cujo fundo público assenta na renda dos mais pobres. Então, essa negociação dos anos 30 fez com que houvesse uma série de concessões, entre elas, a concessão de não mexer na propriedade rural, e, ao mesmo tempo, aqui em São Paulo, justificar o seguinte, olha, Getúlio, você quer fazer essa coisa de indústria que é horrível, mas, para fazer a indústria, tem que fazer aqui em São Paulo. Não pode fazer fora de São Paulo. É isso que concentrou, na verdade, uma desigualdade absurda nas regiões brasileiras, porque se concentrou a indústria em São Paulo. Era justificável, evidentemente, que parte importante da indústria ficasse em São Paulo e crescesse em São Paulo, porque, resultado da expansão da economia cafeicultora, o que havia de indústria mais avançada estava aqui em São Paulo. Então, era justificável que São Paulo fosse o Estado mais industrializado, mas o injustificável era que permanecesse com uma concentração brutal em 1970, 70% do produto industrial em São Paulo. Essa concentração só foi possível pelo acordo político que foi realizado, que era de construir em São Paulo o exclusivismo do são paulismo. Ou seja, você estabelece um modelo de industrialização de substituição de importações, e o que significa dizer isso? Que você vai produzir internamente e não vai mais comprar de fora e os demais estados da federação poderão comprar de todos os estados, não, só de São Paulo. E cria um modelo de dominação que é São Paulo, como o horizonte que cada governador quer copiar São Paulo. O exemplo mais concreto do absurdo foi ter construído uma mini São Paulo no meio da floresta amazônica, que foi a Zona Franca de Manaus. É uma coisa injustificável, uma mini São Paulo no meio da floresta. Mas nós fizemos isso dentro desta identidade, em que o poder econômico ficaria em São Paulo, porém, Getúlio dá o troco dizendo o seguinte, olha, São Paulo vai ter o poder econômico, como tinha na República Velha, mas não vai ter o poder político. Na República Velha, se não falha a memória, foram 16 presidentes que tivemos, seis foram paulistas. de 1930 a 1994, São Paulo não tem um presidente da República. Não tem modo de dizer porque teve Jânio Quadros, que não era paulista, mas, em todo caso, fez toda a carreira aqui e ficou sete meses. Está certo? Então, o que nós tivemos ali foi um modelo de expansão, está certo? Esquizofrênico, porque nós chegamos em 1980, sendo a oitava economia do mundo, mas tendo 50% da população vivendo em condições de miséria extrema. 47% dos trabalhadores tinham carteira assinada, porque os direitos sociais e trabalhistas foram implantados a partir de 1943 no Estado Novo, na ditadura, e, infelizmente, acho que não se fosse a ditadura do Vargas não teria tido a CLT. Está certo? E a CLT foi implantada para quê? Para trabalhador que não existia, que era trabalhador urbano. Em 1940, segundo o IBGE, de cada dez trabalhadores existentes no Brasil, nove estavam no campo. E a CLT não diz nada ao campo. Começa a dizer a partir do Estatuto do Trabalhador Rural em 1963 e somente na Constituição de 1988 que se equivalem aos direitos do campo quanto à cidade. E nós sabemos ainda que há uma parcela dos trabalhadores brasileiros que não têm acesso à CLT, como é o caso, pelo menos, acesso pleno, é o caso dos trabalhadores domésticos. Então, o que eu quero chamar a atenção é que nós tivemos a oportunidade de construir um projeto urbano industrial na década de 1930. Nós estamos vivendo, desde 2008, uma crise gravíssima, uma crise que não tem solução à vista, uma crise de um projeto que se inicia com um ajuste norte-americano ao final dos anos 70. Ao final dos anos 70, o centro dinâmico do capitalismo está em crise. Por quê? porque os Estados Unidos levam três derrotas simultâneas. Uma, o professor Paulo Sandroni nos falou em relação à derrota da moeda. O dólar, a partir de 1973, se transforma em uma moeda como qualquer outra, um papel pintado e ponto final. Está certo? É uma derrota monetária nesse sentido. Obteve uma segunda derrota que foi a derrota militar em 1975 frente ao Vietnã. Está certo? Os Estados Unidos tinham o maior exército, bomba atômica, tinha de tudo e foi derrotado pelos vietnamitas. Foi derrotado externamente, mas também internamente, porque houve uma revolta interna nos Estados Unidos desde 1968 com os movimentos de libertação dos faça-amor, não faça-guerra, os hippies, dentro de... Oi? Exatamente. Negros, contestação interna nos Estados Unidos. Então, coloca em xeque o poder militar. E o final dos anos 70 coloca em xeque também a segurança energética dos Estados Unidos com a revolução iraniana que derrota Shah Reza Parlev e assume a dinastia dos Comeines, dos Aeltolás, que, de certa maneira, coloca em dificuldades a possibilidade de acesso pleno ao petróleo, tendo em vista os Estados Unidos uma potência mais fortemente dependente do petróleo. E ainda tem a invasão do Afeganistão pela União Soviética em 79, que agrava o quadro no Oriente Médio para os Estados Unidos. Então, ali, final dos anos 70 e início dos anos 80, há um reposicionamento dos Estados Unidos no mundo, até porque se avaliava que, possivelmente, a Alemanha ou o Japão poderiam suceder os Estados Unidos. E o que vai ocorrer nos anos 80 e 90 é o enquadramento dos Estados Unidos, não apenas da Alemanha, do Japão, mas também da própria União Soviética, que não resiste à competição acelerada com a guerra cibernética que se inicia no governo de um ator, o Ronald Reagan. Ali, no início dos anos 80, há um reposicionamento dos Estados Unidos com um novo tripé político de dominação, não apenas dos Estados Unidos, mas do mundo. Em primeiro lugar, que é a ascensão dos banqueiros nos Estados Unidos. Os banqueiros que haviam, de certa maneira, aprisionados por uma taxa de juros fixa, em geral, abaixo da inflação, que é resultado do acordo de Bretton Woods. E a política do Paul Volcker, presidente do Banco Central, parte de 78, liberta os banqueiros para ter cada vez mais taxas de juros acima da inflação. E a política monetária norte-americana passa, então, a destruir as possibilidades de autonomia de política monetária de qualquer país do mundo. Hoje, nenhum país tem política monetária autônoma. Para fazer qualquer decisão, tem que olhar um problema do que vai acontecer nos Estados Unidos. Em 80, praticamente, você tem ali os banqueiros do mundo todo se unindo, fazendo aquilo que se imaginava que Marcos gostaria que fossem feitos, trabalhadores do mundo todo, univos. Quem se uniu foram os banqueiros, que estão se articulados plenamente no mundo todo. O segundo grupo que acende ali no tripé dos governos variados nos Estados Unidos, diz respeito ao descenso da estratégia militar que havia sido vencedora na Segunda Grande Guerra Mundial através da política de generais, como é o caso do general MacArthur, general Marshall, que eram os estrategistas vitoriosos na Segunda Grande Guerra Mundial, e a guerra do Vietnã tenha demonstrado que não seria mais possível essas estratégias darem vitória aos Estados Unidos, e se constitui uma nova estratégia através de uma elite dos militares norte-americanos que são reconhecidos como falcões, que chegaram até a ter vice-presidente nos Estados Unidos. Esses falcões fazem um movimento de apropriação de recursos do orçamento do governo norte-americano para realizar parcerias, para viabilizar a guerra cibernética. Por isso que denominou-se uma parte do neoliberalismo que foi reduzir recursos do Estado, sobretudo em políticas públicas, sociais, para gastos de armamentos, que é quando se cria o chamado Vale do Silício nos Estados Unidos, as empresas.com, todas elas com grande financiamento militar, que foi para criar a guerra cibernética, a guerra que nós temos hoje. O que é a guerra cibernética? Uma delas, por exemplo, é a própria internet, que foi criada para um momento de guerra, de uso de bomba atômica. Como é que vai se comunicar após o uso da bomba atômica? Seria uma comunicação entre computadores. Esse mecanismo de uso de guerra se transformou no mecanismo de uso comercial. Todos nós usamos hoje. Mas ela segue sendo um controle de guerra. Então você tem ali a ascensão dos militares norte-americanos com outro princípio de guerra e de enquadramento do mundo todo nesse sentido. E, por fim, você tem outra força importante que foi a força das petroleiras nos Estados Unidos e que, de certa maneira, contaminaram a política externa que reduziu a importância para os Estados Unidos da Ásia, da América Latina, a partir do final dos anos 80 e dos anos 90. Porque eles se concentraram, em função de várias guerras, no Oriente Médio, com o objetivo de garantir a segurança energética. Bom, nesse sentido, o que você teve? Você teve a liberalização e a ascensão da Ásia e uma certa liberalização, ao final dos anos 90, da América Latina, sobretudo o Brasil, com os governos pós-neoliberais, no final dos anos 90, que vão fazendo políticas cada vez mais distantes dos interesses dos Estados Unidos, aqui, na América Latina, e também na Ásia, especialmente com a China. O que eu quero dizer com isso é que, com o governo Obama, há uma tentativa de reposicionamento, novamente, dos Estados Unidos, de um lado, tentando liberar o poder das petroleiras, quando se desenvolve um programa do Xisto, uma tentativa de ter uma alternativa ao petróleo, porque as petroleiras não permitiram um avanço tecnológico, como havia permitido os avanços tecnológicos do lado dos bancos, toda a tecnologia bancária e financeira, dos derivativos, etc., ou mesmo as tecnologias avançadas que resultaram da nova estratégia de guerra norte-americana. Qual é a proposta dos Estados Unidos? é sair do Oriente Médio e estabelecer maior controle sobre a América Latina e a Ásia. Há documentos escritos do governo do Obama. O restabelecimento da quarta frota norte-americana para o Oceano Atlântico, por exemplo, e as tentativas de reorganização e presença dos Estados Unidos na Ásia. Bom, isso não é uma operação muito simples, o governo americano não sai muito ainda do Oriente Médio, tem pesada dificuldade de operacionalizar, dado aquele quadro lá existente, mas não há dúvida que o impacto que nós temos hoje nos governos latino-americanos pós-neoliberais resultam de uma forte interferência do governo americano. pouco estabelecida, está certo? Mas, obviamente, que países como os ditos de governo pós-neoliberais, como foi o nosso, que avançamos relativamente, passamos por problemas que têm, evidentemente, o quadro de nós termos afetado os interesses americanos. Está certo? Uma certa liberalização, presença do Brasil no mundo, a construção dos BRICS, o modelo de uma nova moeda de meio de pagamento, o banco de financiamento, de investimento construindo os BRICS, não alegra nada os americanos e também a União Europeia. O que eu quero chamar a atenção, portanto, é que vivemos uma época nova no Brasil, que é comparável à década de 30. Nós temos hoje a oportunidade de construir uma alternativa à situação que vivíamos por quase três décadas, nos anos 80, 90, décadas difíceis do ponto de vista do posicionamento do Brasil no mundo. Mas qual é o problema? O meu modo de ver tem a ver com a situação econômica que vivemos hoje. É o problema, na verdade, político. Está certo? O problema da incapacidade de construir uma maioria política que governe um país em cima de um projeto de expansão. Está certo? Por que estou dizendo isso? Porque, a meu modo de ver, a vitória do presidente Lula em 2002 resultou do congraçamento de várias forças que haviam sido derrotadas nos anos 90 pelo projeto neoliberal. Os trabalhadores perderam o emprego, a classe média perdeu a perspectiva de mobilidade social, a agricultura familiar, a própria agricultura comercial em função do dólar valorizado, os industriais, uma fase de avanço dramático da desindustrialização. bom, então se constitui ali um governo que tem maioria do ponto de vista do voto, mas essa maioria concede ao próprio presidente uma espécie de camisa de forças. Em que sentido? Em sentido de que se espera que esse novo governo, iniciado em 2003, reponha o que o neoliberalismo retirou, mas que não faça nenhuma reforma, nenhuma reforma estrutural no capitalismo brasileiro. Está certo? Não mexa no sistema político, não mexa na questão tributária, não mexa na educação, não mexa na saúde, nenhuma reforma foi feita. Em 2013, 2013, desculpe, o presidente Lula reuniu todos os governadores, fizeram uma proposta de reforma tributária que nem era tão avançada, mas foi possível construir naquele momento, levam para o presidente do Congresso, à época Sarney, e que repousa na mesa do presidente do Senado até agora. Nenhuma reforma foi feita, mas ao mesmo tempo o governo foi...